Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o pecado do abandono da palavra de Deus. Abandonar a palavra de Deus constitui-se um pecado que pode levar a pessoa à perdição eterna. Por isso, quero ler em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz, Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Quero dizer que, nos dias do apóstolo Paulo, já havia pessoas que tinham se afastado de Deus, se afastado da palavra. É interessante notar que, nos dias que Paulo escreveu esta carta aos Coríntios, não havia tanta literatura como temos hoje. Não tínhamos, o povo de Deus não tinha oportunidade de ter acesso à internet, a bibliotecas, a estudos, a mestres e a professores, a não ser um ou outro apóstolo que escrevia ao povo e doutrinava o povo. Mas, naquela época, já existiam pessoas que estavam reprovados na fé, mas continuavam falando da Bíblia, falando da palavra de Deus, que, naquela época, não tínhamos a Bíblia como temos hoje. Tínhamos pergaminhos. Então, apóstolo Paulo escreveu que eles deviam examinar-se. Agora, apóstolo Paulo já passou tantos anos que essas palavras foram escritas. Quem sabe, no cansaço, na angústia das grandes viagens, nas noites sem dormir, nas noites de joelho, nas peregrinações e açoites, o apóstolo Paulo disse que a pessoa devia examinar-se a si mesmo. Esta é uma grande responsabilidade porque se a pessoa examina-se a si mesmo e diz que tudo está bem, um dia ele terá que responder sobre isto. Ah, ele terá que responder. Porque ele examinou-se a si mesmo. Ele pôs uma garantia onde não tinha garantia. Ele colocou a certeza onde não havia nenhuma certeza. Sabe, meus amados irmãos, eu tive o privilégio, a oportunidade, de me sentar aos pés de Daniel Berg, o fundador da Assembleia de Deus no Brasil. Um dos fundadores, que foram Daniel Berg e Gunnar Winkler. E Daniel Berg, ele cantava, tocava o seu violão, ensinava e pregava. Por onde ele passou, ele sempre ensinou a palavra de Deus. Sempre. Não pegava presente aqui, presente ali, dinheiro, não pedia nada, não. Mas hoje, a palavra do Senhor tem sido escandalizada. Porque há um desejo desenfriado de enriquecer com a palavra de Deus e aonde nem existe ensino. Porque desses pregadores, eu conheço eles. Eu estou há 70 anos na Assembleia de Deus, eles estão repetindo as mesmas mensagens. Oh, eu tenho boa memória, para isso eu tenho. E eu percebo que nada de novo sai dos seus ensinos, a não ser as vãs repetições. E agora? Estudos recentes dizem que Nos últimos 40 anos, o QI de inteligência mundial subiu. E o único país que a inteligência, o QI, desceu foi no Brasil. E agora? E dentro da igreja como está? muito pior do que antes. Porque antes nós tínhamos pregadores que também cantavam, que compunham, que eram músicos. Eu conheci, eu os conheci. Tive eles como meus professores. E o que é que eu vejo hoje? É uma vergonha quando a pessoa sobe no púlpito e repete aquela mensagem pela milésima vez. E aos gritos, e soco no ar, e pontapés, como se ele estivesse numa luta de boxe, ou num esporte marcial. É. Alguns dançando igual galinhas no terreiro da minha mãe, que eu me lembro quando menino. É, já estão fazendo isto. E o povo aplaude, porque o povo está sem o ensino, sem a palavra de Deus. Eu me recordo, olha o que eu vou dizer a vocês, que lá em 1958 foi fundado no Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, em São Paulo. Na época eu tinha 10 anos. E o Instituto recebeu muita crítica, por anos e anos, e perseguições, até para fechar o seminário, para tomar a propriedade. E eu tenho nomes, né? Porque a mim me foi confiado isto. E quando eles perceberam que podia ganhar-se algum dinheiro com o seminário, todos os perseguidores abriram seus próprios seminários, que eles chamavam fábrica de pastores. E a fábrica de pastores deles deu o que você vê isso hoje. Gente que sobe no púlpito, sem o menor conhecimento da palavra de Deus. Inventa na hora. Ou, aquilo que ele já ouviu tantas e tantas vezes, sai repetindo. E o povo perdendo. Agora, meus amados irmãos, eu tenho tentado examinar a mim mesmo. e, perante o senhor que estive buscando nos últimos dias, a conclusão que eu cheguei foi esta. É uma batalha perdida você lutar contra estes aventureiros e vigaristas do evangelho. Chegou a dizer que na Bíblia tem erros. Quando é na vida, do tal é que tem. se você examinar a vida dele, você fica escandalizado da podridão do passado. Mas ele diz que na Bíblia tem erros. Vem um outro e diz eu quero mostrar a vocês pornografia na Bíblia. Como que ainda que se conseguisse isso fosse grande coisa, né? Porque a tolice vai tomando conta da mente e do coração da pessoa. E agora a gente vê essas pessoas todas comprometidas com o sistema governamental. Aparece um presidente, ele pode ser um diabo dos infernos. Ele pode ser um vampiro da sociedade. Ele pode ser a coisa pior que existe no mundo. Eles abraçam, tiram fotos junto, sorrindo e penso que poderiam até sentar no colo do dito cujo. Porque a vontade de ser reconhecido quando o apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os ensinadores, o maior de todos os apóstolos, não quis nada de grandeza para si a não ser anunciar Cristo crucificado. Quem não prega o arrependimento jamais ganhará uma alma para Jesus. Agora, hoje é campanha para isso, é campanha para aquilo. E vamos vender sabonete ungido, e vamos vender sal ungido, e vamos vender azeite ungido, como coisa que dê para ungir o azeite. E vamos viajar, e vamos fazer aquilo. E a pregação sobre arrependimento, que leva a pessoa mais perto de Deus, que leva a pessoa a examinar-se a si mesmo. Já falei num outro vídeo, mas vou repetir. Há muitos anos atrás, um pregador doite-le-mude. Ele pregou numa grande reunião, mas ele era um homem simples, e foi para casa. E ele percebeu que um homem o seguia na escuridão da noite. Não tinha guarda-costas? Não, não tinha. E quando chegou numa vela escura, ele disse, Ei, senhor, pregador. E o pregador parou. Se eu gostaria que você me concedesse uns minutos, ele disse, fique à vontade, fale. E ele botou a mão no bolso e tirou um baralho. E disse, Com este baralho eu tenho roubado a muitas pessoas. Eu tenho feito muito mal. Você acha que é perdão para mim? Porque ele ouviu a mensagem que o homem tinha que arrepender-se. Ele disse, Sim, senhor, há perdão para os pecados do homem através do sangue de Jesus Cristo. Ele pôs a mão no outro bolso e puxou um revolver e disse, Com esta arma eu tenho feito muitas misérias pela vida fora. Você acha que existe perdão para mim? Ele disse, Certamente, meu senhor, porque Deus é o nosso perdoador através do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso senhor. Se Dwight Elimuth não tivesse pregado sobre arrependimento jamais aquele homem teria aceitado Jesus. Mas, Dwight Elimuth, como ele começou a carreira, ele era um vendedor de sapatos e no balcão da loja onde ele trabalhava como empregado, ele ouviu dois homens conversarem e um disse para o outro, Deus está procurando um homem. Ele ouviu aquela conversa e disse, Eu serei este homem. E dedicou toda a sua vida para a pregação do evangelho. Na sua última viagem, quando voltava para casa, estava já para morrer. Tinha pregado. A sua última mensagem estava voltando para casa para morrer. e lá no trem alguém disse lá para o foguista, porque naquela época chamava-se foguista, aquela pessoa que punha o carvão lá no trem, a lenha. Se sabia que Dwight Elimuth está muito mal, está indo para casa para morrer. E ele disse, Verdade, eu devo muito a este homem. E começou a colocar mais lenha, mais carvão para que o trem viajasse mais rápido, para que Dwight Elimuth pudesse ver a sua família pela última vez. E, ao chegar em casa, eles viram que ele estava para morrer. E alguém, ao conversar com ele, antes de ele cerrar os olhos e entrar na eternidade, ele disse, Minha família terá que confiar em Deus assim como eu confiei, porque não estou deixando nada para eles. Ele fez igual ao Samuel. Não estou deixando nada para eles. fechou os olhos e entrou na eternidade. Nós um dia vamos encontrá-lo lá. Agora, você que está começando, não ouça essas pessoas que estão a serviço da carne, a serviço do espírito do erro, falando coisas blasfêmias contra Deus e contra Jesus Cristo, o nosso Senhor. não ouça eles. Examine-se a si mesmo, examine-se a ti mesmo, melhor dizendo, através da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma carreira feliz como pregador do arrependimento, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. que Deus te abençoe onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e Amém.